Hoje a nossa equipe está aqui na ZonMoto, um novo conceito em falar em motocicleta aqui na cidade de Rolim de Moura. E eu vou falar com o Wesley. Wesley, o que tem de novidade e também dar dicas aí para os motociclistas que estão andando aí no dia a dia na cidade. É isso aí, Gritão. Bom dia. Hoje nós estamos com novidade na ZonMoto, tem acessório, bastante acessório. Você que tem sua motocicleta e quer fazer uma revisão aí com a garantia total aí, de confiança, vem na ZonMoto, estamos com os preços hoje, revisão top de linha, R$ 60,00 da BIS, da POP e da Titan, da BROS R$ 75,00. Tem toda a linha de plástico, para quem quer cair aí, quer quebrar a sua motocicleta, vem na ZonMoto, nós temos os preços diferenciados. É a troca do painel aqui, nós fizemos agora, nesse instante, a troca de um painel e das crenais da R$ 160,00, da R$ 2018,00. Temos já a peça de reposição da R$ 160,00, então o cliente aí que tem a R$ 160,00, Titan e FAN, venha na ZonMoto, nós já temos toda a reposição dentro das peças. A ZonMoto hoje tem um painel digital, hoje aqui o cliente, que nem cheguei aqui da moto R$ 160,00 e precisa de um painel digital, tem aqui hoje? Tem, Gritão. Já temos o painel da R$ 160,00, a linha 2017, modelo 18, a linha 19, da POP 110, da B110, da FAN e Titan R$ 160,00. Nós já temos toda a reposição desses motocicletas. Vamos falar agora de dica para o motociclista no dia a dia. Fazer as manutenções periódicas certas, para ele não ter um desgaste na sua motocicleta. Se ele fazer uma manutenção periódica, as revisões certinhas para engraxar a motocicleta, ele vai ter um custo hoje bem pequeno. Se ele não fazer as revisões periódicas, ele vai ter um gasto maior, futuro, vai ter um desgaste na peça. Então, ele fazendo a revisão aqui na Zomotos, ele vai estar fazendo a revisão completa, para desmontar, engraxar toda a motocicleta. E manter essas revisões em dias, ele vai ter um custo hoje bem pequeno, futuro, não vai ter um desgaste para maturar na nossa peça dele. Vamos falar de linha de acessórios. Hoje, o que a Zomotos tem à disposição para falar em acessórios? Nós temos hoje uma linha de acessórios excelente que chegou, eu creio que é só a Zomotos que está tendo em mim ainda. É a protetor de carenagem de toda a linha, POP, BIS, BROS, TITAN, XRE, Teneré. É um protetor de carenagem, é um acessório que chegou excelente, já saiu bastante para as BROS, para a POP. Nós temos a linha também de capacetes, que chegou um capacete bonito, esportivo. Terça-feira agora está chegando outro modelo de capacete da Helt. Chegou os baús, de três modelos de baús, tamanho 33 litros e 40 litros, baús bonitos, para quem curte uma motocicleta com baús, que gosta de viajar. Então nós temos baús, temos pneu também, chegou os pneus, de novo, continua a promoção dos pneus, da POP, da BIS, da TITAN, da BROS. Estamos com uma excelente promoção para o resto de mês e para o mês que vem. Aproveita aí, faz um convite para os clientes de Rolim de Moura, virem conhecer aí, ou que já conheceram, já fizeram trabalho, voltar aqui na Zomotos. Sim, eu quero convidar todos os motociclistas da região e da zona da Mata e da cidade vizinha, aqui na região, dentro de Rolim de Moura mesmo, os clientes que já vêm na Zomotos e os que não vieram ainda, vêm que fazer uma visita com a Zomotos, conferir nossos preços, a nossa qualidade de serviço, nossos mecânicos, então todos os mecânicos profissionais, para cuidar direitinho da sua motocicleta. Zomotos, qualidade e economia é o lugar certo, é aqui. Zomotos, qualidade e economia é o lugar certo, é aqui.